Oi gente, programa Tudo Mais No Ar. Hoje eu estou aqui num ambiente lindo. É o Aras Samurai. É Samurai, não tem nada a ver com o japonês não, tá gente? Esse ambiente aqui super gostoso, super campo, com árvores, cavalos. Eu estou esperando essa dupla maravilhosa, Raíssa e Ravel, que tem tudo a ver com esse ambiente. Eu estou vestida a caráter, gente. Estou de bota, estou aqui de... Nem sei o que se chama essa blusa aqui, mas xadrez! Mas eu estou aqui e eu tenho certeza que vocês vão amar esse programa. Será que eu vou conseguir andar de cavalo? Será? Eu tenho muito medo, gente, mas hoje eu vou andar. Confira o programa Tudo Mais No Ar! Tudo Mais, gente, eles chegaram, Raíssa e Ravel. Obrigada por vocês terem vindo. Demoramos, mas chegamos. Demoraram, mas chegamos. Nesse calor, gente, está muito quente. Como eu sou de bosta, eu estou derretendo. Estou aguentando, não, não está deitado demais. Mas é tudo para vocês aí de casa. E eles me falaram que eles vão contar tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. A gente quer saber quem é Raíssa e Ravel, de onde eles saíram, por que eles começaram a cantar, por que música vitaneja, por que música romântica. E eu quero saber tudo. Eu vou contar tudo. O Ravel já tinha me contado que você está na dieta, Ravel. Não, olha, eu comecei bem na dieta, eu corria, fazia aquela caminhada, mas de raiva. Ele engordou de novo, né? Até que o negócio estava ruim. Agora o negócio melhorou, eu estou pagando alguém para correr para mim. Ah, mas você está ótimo. Não, eu estou me cuidando ainda. Ainda estou segurando um pouco. Não, ele deu uma engordada, né? Deve ter pegado no mínimo 5, 8 quilos, hein? Ah, mas eu achei ele ótimo. Eu falei, engordei 10 quilos. Sério? É. Então o negócio está mais sério do que eu pensava. A gente nunca está satisfeito, né? Você tem que emagrecer mais um pouquinho. Não, e você não sabe, eu controlava ele na época que ele era mais gordinho. É, muito. Você lembra, né? Eu lembro, eu lembro. Até a gente tem quando eu vi ele, eu falei, meu Deus, será que ele está mais novo também, né? Então, eu controlava ele, eu falava, Ravel, você está comendo demais. Mas você, que coisa, me deixa em paz, para, me deixa em paz. Olha, eu comendo aquela, eu comi saboreando aquele prato assim. Eu falava, Ravel, você vai comer de novo. Aí ele, me deixa, me larga, garota. Ela me fazia uma vergonha. Eu chegava no restaurante, estou comendo. E ela, Ravel, todo mundo já parou, só tem você comendo. Ainda mais que ele cantou, sai de uma igreja, tipo, cantou 10 da noite, irmã, então, para controlar. Olha, eu fiz uma coisa esses dias que há muito tempo eu não fazia. Tinha três anos que eu não fazia isso. Comi um salgadinho da igreja. Um não. Aliás, comi dois quibe, gente, mas que quibe gostoso. E o quibe, parece que o quibe da igreja é mais gostoso, né? Que ele depois do culto, aquela fome, que ele mais gostoso. Aquela gordura, aquela gordura vai escorrendo. Aquela coisa que você põe ali o guardanapo, mais gordura do que não sei o que. Passei um mal depois, você está ótimo, você está ótimo. E, Raíssa, você faz alguma coisa? Você gosta de fazer uma academia? Bem, academia, sim, eu não posso fazer, porque eu operei a coluna e coloquei duas próteses e quatro parafusos. A mulher parafuso. Mas, assim, academia eu não posso fazer, mas eu posso andar, correr também não posso. Fazer um pilates? Isso, posso andar, fazer pilates, RPG, até o que é indicado, no meu caso, depois da cirurgia, né? E, é só, e vigiu a boca, né? Mas, quando eu vejo um feijãozinho, gente... Não, não tem como, né? Resistir. Olha, eu tirei a pulseira, porque está tão calor, que está suando o meu braço. Não, eu estou morrendo de calor. Gente, agora, como é que você está aguentando esse calor? Não, eu estou... Não, você lá da América, acostumada com aquele clima lindo, maravilhoso, pesquinho. Daquele jeito... Deixa eu te falar uma coisa, você falou assim, irmão... Gente, quem não sabe, Raíssa e Ravel, eles são irmãos. Graças a Deus. Eu estou falando isso porque todo mundo pensa que vocês são casados. Eu digo que eu vou andar de plaquinha, porque eu não aguento, mas tem 25 anos que eu falo isso todo dia. Eu não aguento mais. Não, todo mundo, até uma menina que trabalha na televisão, Poxa, você vai ter o seu Raíssa e Ravel, eles são irmãos, eles são casados, né? Eu falei, não, gente, eles não são casados, eles são irmãos. Todo mundo deve chegar sempre e confundir isso. Ó, seu marido está te chamando. Meu marido? É, ele não é meu marido, irmão, é meu irmão. Ai, meu Deus! Outro dia, nós encontramos um amigo que falou assim, A Raíssa se separou do Ravel? Aí, o irmão falou assim, Que isso, rapaz, não acredito que você está me fazendo essa pergunta. Ele, desculpa, eu não sabia. Eu não sabia que eles tinham se separado deles. Mas eles são irmãos, aí ele levou outro susto. Ai, Jesus. Mais de 20 anos achando que eu era casado com o Ravel. E agora você vai ter que andar com a plaquinha mesmo. Aqui, eu preparei um lanchinho para vocês, um suquinho, um pãozinho. Já que a gente está falando tanto de dieta, né? Pãozinho não, pãozinho não. Um pãozinho pode, só hoje, pode. Integral? Não, é carboidrato. É, é, só hoje, é integral. Não, não pode. Não, nem integral, gente. Gente, vou dar um segredo. O que menos engorda é o pão preto, tá? Ravel vai comer sim. Raíssa e Ravel, nós vamos lá. Vamos dar mais uma andadinha aqui. Depois a gente vai comer e bater aquele papo. Super legal. Vamos lá, então? Tchau. 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 Fábio! Fábio, tu não vou descer aqui! Fábio, descer aqui! Gente, sacode muito! E cowboy! Quase que foi! Legal! Tá amando! Vamos cá! Vamos cá! Rápido! Tchau! É uma emoção única! Andar de cavalo! Gente, eu só fui andar de cavalo pela primeira vez nos 5 anos! Muito legal! Amei! Qual é o nome dele? Barra! Obá! Obá! Hoje eu decorei um bom poema pra você Tão simplificado que ninguém costuma ler É fácil, mas eu caprichei Na moral, se não quiser ouvir Não faz mal Talvez eu só me lembre bem do começo Sinto muito ser assim atrapalhado Eu preciso ser amado E o coração escolheu você Eu lamento Esse meu papo plagiado Eu tô tão apaixonado Que eu não sei como dizer Eu me sinto nada Nada, nada Vezes nada sem você Eu faria tudo, vezes tudo Pra tocar você Chega! 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 Música de amor gostosa! Falando de amor A gente tava falando ali que vocês são irmãos Muita gente não sabe, né? É, muita gente não sabe Pergunta até hoje E esse amor entre vocês Como que é assim vocês viajando As vezes dá uma briguinha Entendeu? Eu acho que é normal, normal Quem fica muito junto acaba de vez em quando tendo uns atritos Nada! Nada! Nenhuma história assim Que você estava assim Numa igreja, num evento Aí do nada Pô, Ravel me irritou Raíssa me irritou Eu fui embora Larguei tudo, tchau! Não, não, não Você sabe por que? Nós temos a consciência De que o povo, o público A igreja, a obra em si Não tem nada a ver com as nossas brigas Ou picuinhas Seja lá o que for, entendeu? Mas graças a Deus nós sabemos separar tudo Tem gente que realmente larga tudo E vai embora Do aeroporto volta pra casa E como é que fica a obra? E como é que fica a sua palavra? Seu compromisso? Entendeu? Então nós nunca fizemos isso não, né? Graças a Deus não Ai que bom Nem ficar assim tipo assim de mal um com o outro não A gente não fica assim não Não Mas a gente ri assim Não Você fica cantando aquela música de amor Aquela coisa mais... Não, mas engraçado Aí eu olho pra ele daquele sorriso Engraçado E ali já termina tudo A raiva vai embora Porque as vezes a gente... É, mas é tudo em função do trabalho em si Querendo o melhor E as vezes nem sempre nós temos a mesma ideia, né? É Embora isso é difícil Porque geralmente quando ela pensa em alguma coisa Ele tá pensando também a mesma coisa Eu tô pensando na mesma linha Que bacana É, por isso que as vezes a gente... Até improviso que nós vamos fazer de eventos, de shows ao vivo E há o improviso que parece até que foi ensaiado, mas não foi Mas não foi, é Mas é porque nós estamos bem brincados, entendeu? Desde pequenininhos vocês são assim bem juntinhos? Como vocês começaram a cantar juntos? Pequenininhos não Não, é assim, desde pequenininhos O Ravel é mais velho pra quem... Desde pequenininhos Já notar, reparar o Ravel é mais velho que eu Ninguém percebeu, né? Tava na cara que era você Ah tá E quem colocou vocês? Vocês que decidiram cantar em casa, sozinhos? Então, nós somos irmãos, né? Todo mundo sabe agora, já Agora já tá esclarecido Mas o Ravel, ele sempre teve mais no grupo da igreja do que eu Eu entrei depois, porque eu era muito novinha Tem que dizer que eu sou bem mais velho Não, ele é só 3 anos mais velho, mas é uma diferença muito grande Dá pra perceber, né? E ele cantava no grupo da igreja e tal E depois eu cantava só na mocidade Você acredita? Não deixavam eu solar na mocidade Não! Diziam que eu cantava mal Tadinha, gente! Verdade! Eu preciso fazer cura interior, mentira Ela dizia assim, chorei, larga! Aí você do nada começou a cantar É, aí eu comecei a cantar no grupo, na banda da igreja Com o Ravel Com o Ravel, e na maioria das vezes eu cantava com ele também Ele cantava com outro rapaz também, fazia dupla com outro rapaz Mas em casa, a gente sempre pegava violão e cantava E teve algum incentivo assim dos seus pais? Com certeza Ah, com certeza Eles falavam, ah, é bonitinho o post Porque é bonitinho, né? O pai não diz que é bonito, gente O pai diz que é lindo É lindo, é verdade Nossa, que lindo Olha que dupla linda Um menininho, uma menininha Um lorinho, uma moreminha Gente, quando a minha mãe diz assim pra mim Meu filho, como você tá bonito Eu me olho várias vezes Ele ora de novo pra ver isso Eu me olho, mãe Tem alguma coisa errada comigo Eu digo, mãe A senhora A senhora capricha muito Aí vocês começaram a cantar juntos na igreja E da onde saiu a ideia de gravar Aí nós começamos a cantar em casa também, né? Cantávamos muito em casa E saímos com uma banda da igreja pra poder cantar Em outras igrejas Fazíamos ar livre na Cinelândia Tempo em que os ar livres eram bem-vindos na sociedade, né? Cristã Hoje não se fazem mais isso Não se faz Você não vê uma praça no Brasil Na América não tem essas coisas, né? É, na América Mas no Brasil se fazia muito ar livre As pessoas iam pra rua Ainda estavam passando, paravam, aceitavam Jesus Era lindo Mas hoje em dia Isso parece que esfriou no coração do povo E vocês nasceram aonde? No Rio de Janeiro, carioca Carioca no gema Mas vocês não eram do sul Deve ser porque o Javier é branco, né? É lindo, ele tem uma carinha Eu tomei coradinho Peguei um falzinho esse dia Eu sei que vocês eram do sul Ou de Goiânia Por causa do estilo sertanejo e tal Mas não, nós somos Eu acho que os únicos cariocas Que cantam sertanejo Eu acho que até hoje Ainda não conheço nenhum E vocês sempre moraram aqui no Rio? Sim Moramos sempre no Rio Demos uma passeada aí por outros estados Mas foi coisa de um ano e nós voltamos Vamos cantar um pouquinho? Vamos Eu quero... Gente, eu amo essa música deles Que é uma música que marcou minha vida E eu pedi pra Raíssa e pro Ravel cantar só um pouquinho Vamos relembrar Boston Vamos relembrar Boston Eu amo Vamos lá Se eu errar vocês me perdoem, tá? Porque eu nem sei que música era O Ravel como violeiro é um bom cantor Não tem nem Poxa, me arrasa mesmo Estou acabando com ele hoje Tadinho do Ravel Poxa Pai, meu irmão eu te amo Pai Depois eu faço aquele risoto de bacalhau pra você Não, eu não como hoje Não faz não Risoto não Especial pro Ravel Faz aquele negócio de chili beans que você faz lá Já entramos na comida Conhece chili beans lá da América? Comida mexicana Você gosta? Você faz? Vamos fazer um na cozinha, vamos? Não, vamos fazer depois Você vai fazer um especial só pra agradar o Ravel Agora vamos cantar nossa musiquinha Vamos lá É Quando ele decide Não tem quem impeça a sua decisão Ele sabe tua vida Ele tem tua história Na palma da mão Ele mede tua fé E define a luta Que vais enfrentar E depois da vitória Assina embaixo Sou eu, Jeová Ele pega o incerto Ele pega o incerto Transforma o nada Do caos faz nascer Ele junta pedaço Monta quebra-cabeça Faz o pequeno vencer Faz da chuva dilúvio Faz navio bonito Pra não é navegar Ele tem o controle de glória E deixa Jeová operar Ele sabe onde mexe Ele trata Confia Limpalando a ovelha Repreende Quem ama Ele aperta o cinto Ele abraça Ele chama Segura na mão E diz Levanta e anda Ele é Deus E vou dizer Quem ele é É a raiz de Davi É leão É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Amei! Palmas para a raiz de Davi Eu amo essa música! Vocês são compositores né? Também Graças a Deus E da onde sai assim? Porque eu já ouvi as músicas de vocês Vocês não só são compositores para o CD de vocês Mas também para outros cantores Da onde vem a inspiração? Às vezes no quarto sozinho Vocês dois fazem juntos Não tem hora Não tem hora Não tem hora Engraçado né? Quando Deus dá assim Pode ser no avião Pode ser em casa Pode ser Não tem hora Quando vem 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 Daquele jeito É Ativamente não tenho vindo não E vocês fazem juntos não? Algumas sim Algumas sim Algumas ele faz a metade lá E depois me dá E eu termino Outras e vice-versa Às vezes eu faço sozinho Às vezes ele faz sozinho Mas tem pra lá A raiz se revela Entendi Vocês tem assim algum momento Marcante do ministério de vocês? Momento marcante Momento engraçado Que calor Não Tá muito quente Gente vocês não tem noção O calor que tá fazendo aqui Bem mesmo Não tem noção Mas ele tá segurando aqui né? Não pode ó No salto No salto Um momento assim Marcante do ministério de vocês Um engraçado Um momento que você possa chegar E falar assim Nayane esse momento Foi o momento que Marcou meu ministério Ou esse momento aqui Foi o momento que eu falei Olha Eu tava Pensando em parar de existir Mas quando aconteceu isso Deus me deu aquela Aquela erguida E eu falei Não É isso mesmo Eu tenho que ir pra frente Um momento marcante Da vida de vocês No ministério É Esses anos todos De ministério Realmente cansa Não vamos dizer pra você Que não cansa não São 25 anos É o que a gente falou mesmo Nós nunca tiramos férias E existem momentos Em que você realmente Senhor Eu preciso de um Sabe Eu preciso de um renovo Porque realmente Eu tô muito cansado Eu tô muito cansada E eu falei assim Será Será que assim Será que eu vou continuar? E não é por minha conta Com certeza Por mim eu canto Até Jesus voltar Até morrer Ravel diz que ele não vai ficar velho Então ele quer morrer né gente Tá Impossível Se ele não quer ficar velho Ele quer morrer antes de ficar velho Porque o Jesus volta Ele morre Só não quero ficar velho Não Mas congelar Vamos congelar Vamos congelar É vamos congelar E nós chegamos no... Ai congelei Congelou Congela Põe na ata Então Nós fomos cantar no interior de São Paulo Não me recordo o nome da cidade Porque eu esqueço mesmo Se você me perguntar onde eu tive Final de semana eu não sei Eu esqueço É porque é muito Não Porque são muitos lugares Muitos lugares Então quando você pergunta Onde que eu tive Aí você tenta Onde? Onde? Aí veio um monte de lugares na tua cabeça Muitos flashes Muitos lugares na tua mente Aí eu realmente esqueço E nós fomos cantar Era um congresso de missões Era um evento sobre missões E eu tava lá sentada Tinha... Nós chegamos até um pouco tarde Porque o trânsito em São Paulo Tava terrível Pra poder chegar Foi no dia da marcha pra Jesus Isso! Foi no dia da marcha pra Jesus Verdade! E pra sair da marcha Porque nós cantamos na marcha E ainda fomos pro interior cantar Nesse dia Aí chegamos lá Eles estavam apresentando Os missionários E muitos missionários do Piauí E cada um contando em si A sua história E contando como é terrível Como é difícil Ser missionário no Piauí Por causa da dificuldade e tal Que até fome eles passam E aí de repente Um pastor sai Tudo bem Eles apresentaram os pastores Aí ele chegou Perto de mim Do Ravel assim E aí o irmão tá falando assim Nós vamos ouvir Aí eu falei meu Deus Ele vai chamar O pastor vai chamar pra cantar E ele pegou a minha mão E a do Ravel assim Ele falou assim Olha Eu não posso ir embora daqui Sem antes falar com vocês Pegou a minha mão E a do Ravel Ele falou assim Ele é novo Um pastor novo Não é? Deve ter os seus vinte e poucos anos Pegou a minha mão E a mão do Ravel E falou assim Olha Eu nunca imaginei Na minha vida Que um dia Eu fosse conhecer vocês Aí eu Aí eu Nisso eu já Porque quando as pessoas Tem um jeito De falar Que né Que não é Tipo não era natural Não era comum Que ele ia falar O Espírito Santo já tinha falado assim Aguenta aí Segura essa Segura essa Né Aí ele falou assim É O meu ministério Eu devo a Deus Que me chamou Mas eu devo a vocês Falou pra mim Também Em segundo lugar Aí pegou a minha mãe Do Ravel e falou assim Olha Eu morava no meio da mata E o único meio de evangelização Que nós tínhamos dentro de casa Era o disco Olha Vinil Daquele tempo Era o disco Aquele tempo Era o disco de vocês Que o patrão do meu pai Que era a fazenda Que era a fazenda de quem a gente cuidava Trouxe pra gente de presente E eu e a minha irmã Nós escutávamos o dia inteiro Todos os dias E Deus E a minha família toda Muito, muito dura De um coração muito duro E ouvindo aquelas canções Ele todo dia Todo dia Eu e a minha irmã Procuramos a quilômetros de distância Uma igreja evangélica Quando nós chegamos lá Eles estavam cantando O mesmo hino Que a gente ouvir em casa E aquilo ali Chamou a atenção da gente Nós fomos embora felizes Aceitamos Jesus Aí começou a contar As coisas da vida deles As dificuldades Mas que através desse disco Nós aceitamos Jesus E através da nossa vida Toda a nossa família aceitou Jesus E hoje eu sou pastor missionário No Maranhão No Piauí No Sertão do Piauí Aí já sou pastor missionário Há quatro anos E muitas vidas Eu tenho ganhado pra Jesus E eu devo a Deus Que me escolheu E eu devo a vocês Que me evangelizaram Mesmo não estando Olha Eu me acabei Eu não conseguia cantar Eu imagino O pastor falou assim Vamos ouvir Raíssa Ravel E eu não levantava da cadeira Porque ele estava falando Quanto mais ele falava Mas eu ficava assim Ela congelou Ela congelou Eu ficava ele falando E eu chorando E eu chorando Peguei o microfone Eu não aguentei cantar Ravel agora vai contar A engraçada né Agora foi a espiritual Agora é a engraçada Ravel tem que ser bom Capricha Nós temos muitas Muitas Eu imagino Nós temos aquela Que se chamou Pastor de Paizão Nós temos Gente eu sou a craque dos micos Eu acho que eu ganho Olha só Até que agora né Ravel Eu tenho maneirado Eu tenho falado menos Quando abre a boca né Meu Deus Gente eu tenho falado menos Vai Ravel Conta essa história Ela mandou essa do Paizão Do Paizão Chamou Ela chamou o pastor de Paizão Como assim? Ela chegou assim Eu queria agradecer A gente nunca esquece dessa Tem umas que marcam Gente boa demais Acho que era no Pará Era Só que o nome dele era Frazão Frazão Eu não fazia a menor ideia Do que era o Paizão Irmãos eu não Eu perco o amigo Mas não perco a piada Eu não aguentei No meio do culto Eu falei o que? Caraca Pior é que ele não passa Tipo assim Ele não tenta disfarçar Ele podia ter te apoiado Não Ele taca mais fogo Mais lenda Na fogueira Quando tava no show assim Nós estamos cantando Eu olho pra ela assim Você taca o nariz sujo aí Ele fala Nossa você não sabe Eu já pergunto pra ele Meu nariz tá sujo Aí eu falo assim pra ele Meu nariz tá sujo Aí ele tá não Aí depende No meio do show Ele vira pra mim assim Raíssa No microfone Meu nariz tá sujo No microfone? No microfone Eu mando geral Eu não perco não Olha Mas ela também Ela não me alivia não Na verdade Todo mundo é abençoado E ri muito no show também Eu tomei uns bola fora Eu fui pregar numa igreja Uma igreja muito simples Num lugar muito simples Mesmo As pessoas assim São pessoas muito humildes Eu tinha acabado de vir de Boston Eu fui pregar lá Falei assim Irmãos É Quem Pregando lá Falando sobre minha vida Em Boston Meu testemunho e tal Quem daqui já foi em Boston? Levante a mão Ah Tipo a igreja inteira Ninguém levantou a mão Ninguém levantou a mão Aí eu lembrei Gente Ou 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 A Nayang Não Posso falar um negócio Posso falar um negócio? Se eu estou lá Tu não passava a batida Não 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 Eu fiquei esperando Ele ia dizer assim Você ficou maluca Não Ele ia dizer Como que esse povo que está humilde Já vai ter ido em Boston? É não E eu sentada atrás Meu espão sentado atrás Eu só ouvia assim Aí depois pra me consertar Eu falei Quem já foi em Boston? Ninguém levantou a mão Eu cheguei e falei Eu já fui em Boston Não Eu Porque eu já tinha Eles já Eles já sabiam que eu tinha ido em Boston Eu falei assim Irmãos Não querem em Boston Não é muito ruim Deixa abafado né Esses casos a gente tem que abafar É A gente conta de vez em quando Pra morrer de rir um pouquinho Gente olha Eles me deram Ai eu estou tão feliz Com esse CD Que eles me deram aqui Eu vou vir já no carro tá Esse daqui você falou que é É o biografia de um vencedor Esse É ao vivo Ao vivo E esse daqui Esse aqui é o mais novo lançamento Que é a nossa história Muito obrigada pela presença de vocês Obrigada Luciana e continua linda Como sempre Você que está divina Começou Começou Rasgação de seda Então vamos terminar então Com uma música bem legal Ah tá gente Vamos lá então gente Só vamos dar um beijo pessoal Outro beijo Tchau gente Beijão pra vocês Hoje tá me dando uma saudade Dessa tal felicidade Que não para na minha vida De jeito nenhum Eu já chorei Te esperei Me apaixonei Mas continuo Só tadinho 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 de mim Baixo demais Você tirou né? Tirei baixo Vamos aumentar esse negócio aí Aí gente Tadinho de mim 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto